Aí, galerinha bonita, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, moçada bonita. Moçada bonita, tô aqui pela Malé, Avenida Malé. Eu vou mostrar o que ela mudou de uns 8 anos pra cá, moçada. Avenida Malé é top, galerinha bonita. A noite era gramurosa durante o dia, era uma avenida tradicional. Você vem aqui almoçar com a família, a noite você vem na danceria, você vem na pizzaria. Tem um monte de coisa, moçada bonita. Eu vou mostrar aqui o comecinho da Malé, ok? Pois é, galerinha, a Malé começa aqui, ó. Aqui tem essa pracinha muito bacana. Agora, no momento, eu esqueço o nome dela, mas é uma pracinha top. Tem uma pista de skate ali, top, moçada. Pois é, eu vou fazer um tour aqui pela Avenida Malé. Pra mostrar alguma coisa aí legal que mudou durante os 8 anos pra cá, moçada. Como eu tô só, eu vou tirar a máscara, moçada bonita. Já tirei. Ó, vou fazer um tour. Vamos todo mundo comigo. Como é, galera? Aqui eu vou virar a câmera aqui. Ela começa, tá vendo? Vou dar uma volta aqui, 360 graus, moçada bonita, ó. Ó. Tá vendo? Gente, tem tudo que você procura aqui na Avenida Malé. Aqui é a praça que tem aqui, moçada. Muito organizada, limpa, muito bonita mesmo. Ó, nossas bandeiras lá, moçada bonita. Pois é, galerinha. Aqui eu tô no começo da Malé, ok? Tô na praça aqui, ó. Gente, vou aproveitar e vou fazer dois vídeos. Pra não ficar longo. Vou fazer um esse hoje e depois fazer outro amanhã. Tá vendo a pracinha muito gostosa aqui, galera? Olha, bonita. Tô entrando na praça aqui, ó. Tô na praça, moçada. Não sei como... Eu esqueci o nome dessa praça aqui, mas é muito gostosa, galera. Tem uns arcos aqui, já... Tem um vídeo aqui já, se não me engano. Mas é muito gostosinho. Eu quero mostrar um pouco de tudo agora aqui. Olha, moçada. Tá vendo? Limpa, bem cuidada. Ó. E aqui, vou saindo daqui, vou cair na Malé. Ah, e do lado tá aqui a pista de skate, ok? Ó, gente. Que pista de skate top. Ó. Tão fazendo um reparo aqui. Olha que bacana. É bonita pra cara. É bem feita, bem construída, moçada. Ó. Ó. Ó aí, galerinha. Aí, molecada bonita. Olha aqui que bacana. Muito bacana mesmo, tá vendo? Pois é, galerinha. Tô dentro da pista, ó. Olha que gostosa, moçada bonita. Ó. Pessoal, tô arrumando ela aqui. Olha que legal. Um lugar bonito pra caramba aqui, gente. A Malé, o canto do forte, ó. Olha que bacana. Pois é, galera. Muito bacana. Tá vendo, galera? Essa academia é nova. Não faz nem 15 dias que é na Lucunha Virada. Ok? E aqui nós vamos, assim, pela Malé. Olha que legal. Aqui é a pista, tá vendo? Olha que legal. Ó, galerinha. Uma ciclovia aqui é bacana, tá vendo? Bem cuidada mesmo. Ficou top. Ela foi toda revitalizada, gente. Muito bacana mesmo. Bem cuidadosos. Pois é, galerinha. Vou finalizar esse vídeo por aqui. E vou fazer outro. Vou finalizar ele aqui na... Na Rua Paris. Vê? Gente. Tá picando o top. Depois eu quero fazer um... A noite aqui na Rua Paris. Porque ela tá sendo revitalizada. Olha como é que tá... Bonita a Rua Paris. Tocada bonita. Ó. Vendo? Top ou não é? Gente, tudo que você procura aqui, você encontra. Durante o dia, gente. Tem farmácia. Farmácia. Tem restaurante. Agora, à noite, tem... É gramurosa a noite, gente. Danceria. Os bairros são gostosos. Moçada, ó. Uma... 360 graus. Eu vou avisando. Se gostar do vídeo, deixa um joinha. Se inscreve no canal. Ok, moçada bonita? Deixa aquele like bem gostoso. Mete o dedão aí no canal. Eu vou gostar. Galerinha. Se gostar do vídeo, já sabe. Deixa um joinha. Se inscreve lá, moçada bonita. Tô aqui. Beijão pra todo mundo. Fui, galera. Vou fazer outro vídeo aqui. Vai ter a segunda parte. Pra esse vídeo não ficar longo, moçada. Tchau. Fui.